Começamos nossa manhã de trabalho aqui no sítio, são seis e pouco da manhã, já tá claro, e ali ó, a chuva tá vindo, hoje vai chover, e hoje que é meu aniversário, vem com nós. Salomão, o senhor vai alimentar os bichos. Vai pras galinhas esses daí, Salomão, vai pro porco lá embaixo? Porco, né? Vai tratar dos porcos. Das galinhas já tratou cedo. Ainda não. Não? Não. Tá com frio, rapaz. Tá com frio? Tá bom de debuiar esse milhão aí, Salomão, antes de dar pras galinhas. Dia de trabalhar. Ah, briga pra comer. Ó, já juntou um monte, hein Salomão? Já, vai juntando. Ó, os patos tem uma brigaiada, ó quem tá aqui, ó, galinha de Angola, os filhos do Salomão. Só veio um. Ah não, tá tudo ali, ó, do lado do cachorro. Ah, essa aqui é a voadora? Tá com alguma coisa aí pra cortar? Essa aqui voa e voa longe, hein. Corta a asa dela. Vem encher, hein Salomão. notes, não pensa bem. Vem em, é. Vem, vem. Vem, vem. É uma briga danada Esses galinhas aqui Quanta manga, rapaz Quanta manga, hein, Salomão Os porcos gostam Eu vou lá buscar o outro Esse aqui eu levo Tratar dos porcos Vamos lá Ó, tá chamando você, Salomão Vai jogar tudo? Tudo Segura aqui o meu Aê, Salomão Aqui tá o porco macho Deu um coiso no nariz do Salomão E aqui é a porca E os fiotinhos lá no fundo E eu vou em cima dela, Salomão Cadê o outro? Só tem dois ali, Salomão Três São três mesmo Salomão falou que a porca não tá dando leite O bichinho tá miudinho Agora parece que tão gordinho, Salomão É, hoje é manhã, Salomão Tão gordinho, ele já tá comendo manga já, né Ah, ó aqui Os bichos aí bonitinhos, né Tá comendo manga mesmo, Salomão Olha Vamos lá, vamos adiantar antes que venha a chuva, né Pode soltar o gado? Acho que não Não vai dar certo, não? Não Mas tem que pegar a mula, né, Salomão? É, eu vou pegar Vou botar ele lá no outro quarto Naquele lá embaixo Vamos subir agora ou você vai pegar a mula já? Deixa eu descer aqui pra gravar eles um pouco Olha os curiosos Opa Opa A criaçãozinha do Salomão Tudo nasceu aqui E aí, boy E aí, boy E aí, boy E aí, boy Acostumou com você, né, Salomão? Acostumou com você Acostumou com você Amançou A criaçãozinha do Salomão E aí, boy E aí, boy E aí, boy E aí, boy Está cismado É, não está com fome não Eita Vamos olhar agora Uma parte ali está até sol Aquela parte ali está até com sol Ela separou Isso aí chama tromba d'água Tromba d'água Agora eu vou voltar esse gado lá para baixo No passo lá do fundo Salomão É, lá está o capim da alta Eles estão gordinhos né Eu vi o gado do cara lá Os gado magro Vamos lá Vamos lá Olha Salomão, você não me falou Que eu parava tudo que eu estava fazendo Eu achei que nós estávamos com o tempo Olha, está mesmo Vai morrendo Que que é isso, moro? Vai morrendo Vai morrendo Que que é isso, moro? Vamos Vamos Que que ele foi Você foi Ah, bolinha Ganhamos toda aquela curva Foi mesmo Foi mesmo Dois minutos Quatro minutos Quatro minutos Quatro minutos Aham Pessoal vem pro lado Tá tudo de coisinha Gente Eu vou usar um padeiro de casa Ah, bolinha Coloque os própriosfteitos Que eu mandaram ali Tão 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 Se você pega tudo, se lhe deu, meu amigo. Lá pra cadeia. Você tá vendo no ar, cara. E nós passeando pela rua. Piara de mandaguarilha. Entendeu? Venceu, senhor. Agora vai. Tô pegando toda a cidade hoje, cara. Cuidado aí, senhor, amor. Pra passar aí no meio. Olha o trem, cara. O trem tá chegando, velho. Conta com esse call da cidade. Nessa região, não fiz, cara. Ah, tá. O pior que vai ter que trazer pra vocês, eu vou começar um pra lá. Tá, tá. Mais um pouco desse lugar aqui, cara. Leve. É. E aí E aí E aí E aí E aí Por que o Salomão veio para a cidade para gravar ele? Só esse, Salomão? Só esse. Seuzinho, Seuzinho. Pode, aqui é a faixa de pedestre. E aí, senhor? Você é um empregador de marmita? Ah, empregador de marmita, não é? Bora, moinha. Agora apertou, hein? Oi? Agora apertou. Apertou, então? Falei que foi a tapa. Não tinha nada, né? Não? Deu um de hora ainda não? Tem certeza? Não tem certeza? Não tem comida grinta, cara. Que foi? Não tem comida grinta, cara. Uma maia trabalha ali, ó. Mas vai, hein? Agora apertou, hein, Salomão. É. Tô cheio de pará aí, diga-se como É um peixe ou não? É, e é ela, cara, que ela não tá aí Não é ela mesmo É a maior moral, velho Já namoram parente do Thiago lá Parente do Thiago? É, parente do Thiago O cara tá fechado aí, Salomão O vídeo, eu acho Olha aí, até que eu não me vejo nada, tá vendo? É uma casinha mais Tem que fazer outra Ajuda o agronóstico a chegar no maior número de pessoas possíveis Dá um joinha no nosso vídeo Se inscreva no nosso canal aqui no Youtube Siga nossas redes sociais também Arroba o agronóstico Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter No Instagram, no Twitter No Instagram, no Twitter E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.